Música Fazer a vontade do Pai num grande ofertório de amor Servir aos irmãos com Jesus Eis nosso grande e sincero louvor Temos em Maria Domingas este grande espelho De em tudo realizar a vontade do Pai Quando ela estava confortável naquela casa Sentiu em seu coração que Deus a chamava para sair daquele convento E cuidar das pobres e enfermas Ela ficou muito inquieta e em profunda oração Pedia a Deus a graça de discernir qual realmente era a sua vontade E escrevendo para três sacerdotes e um não sabia do outro Ela pediu para eles o que ela realmente deveria fazer E colocando-se em profunda oração Maria Domingas sente no seu coração que realmente Deveria sair do seu conforto e formar uma nova comunidade A comunidade que se dedicaria ao cuidado da vida e da saúde Na promoção da pessoa humana E os três sacerdotes, um sem saber do outro, respondem Barbantini, deixe essa casa e vá dar assistência às pobres e enfermas O prazer de Maria Domingas era realizar a vontade de Deus Não que isso não lhe custasse Conta aos escritos que em poucos dias Os seus cabelos se tornaram todos brancos Porque ela procurava romper com aquilo que para ela era agradável Deixar aquilo que para ela era confortável Mas para realizar a vontade de Deus E podemos perceber na sua vida Que de tudo isso emana muita alegria Ela convida as suas filhas, aos seus seguidores De realizar a vontade de Deus sempre e em tudo Ter uma vontade forte, firme e decidida De sempre agradar a Deus Nós queremos rezar mais uma vez essa oração Confiando a ela os nossos pedidos A nossa vida e o desejo de em tudo E sempre realizar a vontade de Deus Gloriosíssima Trindade Que vos dignais exaltar as almas Que mais vos têm glorificado na terra Concedei-me pela intercessão Da bem-aventurada Madre Maria Domingas A graça que humildemente vos peço A riqueza de suas obras Supere a pobreza das minhas E faça com que eu me torne Digna de vossa misericórdia Bem-aventurada Maria Domingas Rogai por nós Então se inscreva emんで todos nós O que é isso?